Música Mais uma vez nós estamos aqui hoje no Futsal, no ginásio de esporte na cidade, e continuando o trabalho, agradeço a presença do nosso querido Rubem aqui, aqui com a categoria sub-13, onde a gente está desenvolvendo esse trabalho, principalmente na parte lúdica, que é o mais importante, o brincar para a criança é fundamental, principalmente nessa fase da adolescência, onde ela precisa desenvolver seus gestos motores, então em primeiro lugar a gente se preocupa com o brincar, na satisfação, na felicidade da criança, e aos poucos a gente vai introduzindo também um pouquinho do entendimento de jogo, para que ela possa crescer também, que ela possa conhecer o futsal, conhecer a modalidade que participa, e que assim ela conhecendo e entendendo o jogo, ela possa desenvolver ainda mais. A nossa intenção é sempre proporcionar essa alegria, mas também melhorar a qualidade de jogo dos nossos atletas, e a gente vem desenvolvendo um trabalho, e peço sempre que Deus possa abençoar e continuar firme. Agradeço o apoio de todos e vamos continuar aí, para que nossas crianças possam, daqui para frente, ajudar o nosso futsal do Guaí a manter a qualidade que sempre teve. A gente precisa dessa renovação, a gente precisa melhorar o nosso jogo, e eu acho que estamos no caminho certo. Agradeço o apoio de todos os nossos atletas. 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 Fizemos aqui dois juntos De 4 a 2 Quem está com a bola Joga com a superioridade média Quem está sem a bola Marca com a inferioridade Vou formar as lutas Perderam, Gabriel, Samuel Nicolas e vocês Fizemos aqui dois juntos Tchau 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 Tchau